Olá, Sagitário, o meu nome é Ágata e esta é a leitura de Tarot para o mês de janeiro de 2018. É uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail para duniazada.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. Este mês eu vou usar para si o Fairy Lights, Tarot, que é giríssimo. E depois, como carta de clarificação para cada uma das cartas que eu tirei do Tarot, vou usar o Soul Cards 2. Vou usar este baralho. Já tirei as cartas, certo? Como pode ver, vai ser uma leitura este mês de 8 cartas. 2 cartas para cada semana. Muito bem. Na primeira semana, Sagitário, a carta que saiu para si foi... Há muitas copas aqui. Não, há duas copas. Sim, duas copas. Saiu o Rei de Copas, Sagitário. Portanto, você poderá estar a lidar, e como esta é uma leitura muito geral, e apesar de ter aparecido como Rei, pode ser um homem ou uma mulher, de um signo de água, peixe, escaranguejo ou câncer ou escorpião, no fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40 anos de idade, que é uma pessoa que... As melhores características é uma pessoa que é emocionalmente inteligente, é uma pessoa muito generosa, é uma pessoa muito intuitiva, até psíquica. É uma pessoa que está sempre presente, disponível, para o ajudar ou para ajudar, para o ouvir ou para a ouvir. Isto pode ser um médico, por exemplo, ou uma médica, pode ser um terapeuta, pode ser um psicólogo ou uma psicóloga, para aqueles que estão a lidar com pessoas conectadas com áreas médicas. Isto tanto pode ser a nível pessoal, por exemplo, pode estar a falar com esta pessoa, pode ser alguém da sua família, pode ser, por exemplo, esposa, esposo, pai, mãe, até pode ser o chefe, pode ser um amigo mais velho. E é alguém que está disponível para o ajudar ou para ajudar. De um ponto de vista menos positivo, isto pode ser uma pessoa que tem problemas de alcoolismo. E você tem que estar a lidar com isso, com esse facto. Deus queira que não, mas também pode ser isso. Pois esta é a carta de clarificação. E é uma figura que está com os olhos fechados e com as mãos abertas. Para mim, esta pessoa nem precisa de olhar para si para saber exatamente o que é que se está a passar na sua vida. Sente, simplesmente sente, aquilo que se está a passar na sua vida. Nem precisa de estar no seu meio ambiente. Portanto, pode haver alguém que, de repente, pode ser o seu amigo, sua amiga, até um familiar que sente que há algo, sente que você precisa de apoio e simplesmente liga para si ou manda-lhe um e-mail ou contacta-o ou contacta-o de alguma maneira. Também é uma carta em que esta pessoa é muito intuitiva e percebe as coisas. Ou seja, não necessariamente um familiar, pode ser um médico, mas que percebe. Tem, assim, uma intuição sobre aquilo que se está a passar na sua vida. Isto, se houver problemas a nível médico, ele ou ela percebe logo. E não está a usar aquilo que nós convencionalmente chamamos de conhecimentos médicos. É um conhecimento mais intuitivo. Outra forma de ler, Sagitário. Isto pode ser uma energia sua, em que você está a ser muito intuitivo ou muito intuitiva na primeira semana de janeiro de 2018 e simplesmente percebe as coisas. Percebe as coisas ao seu meio ambiente, ao seu redor. Parece que está, assim, a ter uma intuição relativamente a tudo aquilo que o rodeia ou a rodeia relativamente às pessoas que o rodeiam ou a rodeiam. Parece que apanha as coisas no ar. Depois, na segunda semana, temos o quê? Temos aqui o 9 de paus, que é uma necessidade de se defender e de se proteger. Se calhar é porque você estava muito sensível às energias que o rodeavam ou a rodeavam o Sagitário na primeira semana de janeiro de 2018. E agora, na segunda semana, sente a necessidade de se proteger espiritualmente, emocionalmente. Não quer que as energias das outras pessoas quebrem as suas desfesas. Para mim, é esta a sensação que eu tenho. Se, por exemplo, falou com alguém que lhe deu conselhos, que lhe deu algum género de conselho, na segunda semana o conselho que lhe deu foi, ele ou ela disse-lhe, proteja-se a si próprio, protege-te, não deixe que ninguém te ataque, protege as tuas coisas, por exemplo, os teus bens, protege o teu espaço, a tua privacidade, seja lá o que for. E você está a seguir esse conselho. Se há alguém que tem problemas, por exemplo, de alcoolismo, ou mentais, ou por aí fora, na segunda semana você está a proteger-se dessa pessoa. Isso pode estar a afetá-lo ou a afetá-la a si, Sagitário, de uma maneira negativa. E você tem que se proteger. Depois há aqui, esta é a carta de clarificação. Para mim isto é um anjo, porque isto aqui parecem asas, que está a agarrar, a assegurar aqui um achote, achote, não é? É assim que se diz, uma luz. Portanto, há alguém que o ilumina ou a ilumina relativamente à necessidade de você se proteger a si próprio ou a si mesma, ou você tem aqui a proteção dos anjos. Você está protegido ou protegida devido também à ação dos anjos, ou à ação divina, ou à ação do invisível. Eu não quero ser assim um bocadinho muito esotérica e tal e não sei o quê, mas é o que me parece. Estou só a ler as cartas. É assim, você está protegido ou protegida pelos anjos. Depois, na terceira semana, Sagitário, temos o Ares de Copas. Oh, que bonito, que bonito! Isto para alguns pode ser um novo amor, para outros pode ser uma criancinha que vai nascer, para outros ainda pode ser o anúncio de uma gravidez, para outros você pode estar a começar, a iniciar algo que o preenche ou a preenche a si emocionalmente. Isto pode ser a nível de trabalho, isto pode ser um hobby, isto pode ser um estudo, é qualquer coisa que você sempre quis fazer ou sempre quis iniciar e que você faz por amor, por puro amor. Isto pode ser a nível criativo, mas não um ensaiamento. É algo que o preenche ou a preenche a si completamente a nível emocional. É algo que você ama fazer. Ok? Para outros, pode ser um novo amor e por aí fora. E depois esta é a carta de clarificação. O que é que eu vou ler isto? Isto vou ler isto. Esta pessoa está nua. Portanto, eu vou ler isto como a verdade. Você está a expressar a verdade do seu ser. Portanto, se está a iniciar algo novo, é algo que você genuinamente ama ou ama de verdade. E isto volta a pensar que pode ser um novo amor para alguns também. Isto é também entrar, fazer algo novo, começar algo novo sem medos. Sem medos e sem expectativas também. Porque eu vou ler isto devido a esta senhora não ter roupa. Depois, na quarta semana, temos aqui a roda da fortuna, a roda da sorte. E é uma grande mudança na sua vida. Que eu vou ler positiva. Ok, Sagitário? Eu vou ler isto é positivo. Uma grande mudança na sua vida. E esta é a carta da clarificação. Que eu vou tentar aqui. Estão a ver aqui no topo. Aqui um senhorzinho de um barquinho. E depois, por baixo há o mar, que é púrpura ou roxo. Por cima são cores verdes. Parece que é uma deusa do mar com a mão a sair ali do mar, de dentro do mar. E está a lançar alguma coisa ali ao senhor que está no barquinho. Não sei se veem a mão. Para mim são as bênçãos, é a bênção da deusa do mar. É a bênção da fortuna. Há aqui uma bênção, bênção divina. E você já estava a contactar o divino, digamos, já há bastante tempo. Alguns até poderão ter feito algum género de ritual no mar ou perto do mar, no fim de janeiro de 2018. E está a ser recompensada ou repensada por isso. São bênçãos divinas. Que podem mudar a sua vida. Ok? E pronto. De modo muito positivo. E pronto. Há aqui várias cartas que eu associo com o divino. Portanto, pode ser um mês altamente espiritual. Sagitário, esta é a leitura que eu tenho para si. Para janeiro de 2018. E eu espero que tenha um ótimo mês.